Marcelino e Enio, Enio e Marcelino, já estão de preto, se é sinal que o Black Pride aqui chega mais cedo e o que não falta aqui é oferta, vou começar com você, bom dia, tudo bem Marcelino? Muito bom dia Alex, muito bom dia Albenizzi nos estúdios, Albenizzi como prometido hoje grande promoção aqui nas lojas maremóveis, sabe por que Alex? Albenizzi, dá uns spoilers aí antes da gente fazer umas entradas Eu tenho certeza que minha amiga Albenizzi fez sim esse recadinho que eu pedi a dedo a ela porque hoje é um dia super especial aqui na nossa loja e também Albenizzi, falar um pouquinho que eu sou ouvinte da Rádio Santa Cruz eu tenho que falar sim dos óculos de Alex, viu Albenizzi? O homem tá diferenciado Albenizzi, assim como me deram um apelido o Garoto Propaganda da Maré eu tenho que botar o apelido dele, o Garoto Propaganda da Rádio, olha aí a dica, viu Albenizzi? Pois bem Albenizzi, pois bem Alexi, muito bom dia a você que está em casa nesse momento para, para, para tudo hoje um flash super diferenciado aqui das lojas maremóveis Alex hoje, como você muito bem adiantou, estamos no Esquenta Black Friday é aquela promoção dos preços mais baratos possíveis que a gente pode vender e hoje não é diferente, pra você não deixar pra última hora a gente sabe que o Black Friday é na última sexta-feira do mês de novembro mas aqui na Gigante do Varejo você já pode fazer sua compra de forma antecipada escolher as melhores ofertas pra não ter problema que com o estoque vai estar acabando e hoje também convidei nosso supervisor, já pegou a característica dele é o supervisor estourado, viu, da loja maremóveis você falou do eu perto então, eu volto com você daqui a pouco beleza o Enio vai confirmar o que o Marcelino falou agora ele separou duas ofertas e participa também com a gente, tudo bem Enio? o Enio é o supervisor, né, o Alcafodera, o supervisor estourado, bom dia, bem-vindo bom dia, bom dia Alex, bom dia amigos ouvintes da Rádio Santa Cruz bom dia também ao Benício, né, que tá no estúdio isso mesmo, temos duas ofertas imbatíveis pra você amigo cliente que está nos ouvindo aí em casa hoje você compra aquela super caixa de som amplificada Unvox com 50% de desconto, ela custa R$ 698,00, o preço normal, o preço tradicional hoje na nossa loja, na Giganto Varejo, a Maremóveis, você encontra ela por apenas R$ 349,00 já pensou fazer aquela festa de Natal com sua família, com seus amigos, a festa de Réveillon então corre, vem aproveitar essa oferta somente hoje aqui na Giganto Varejo caixa de som amplificada, 250 RMS de potência por apenas R$ 349,00 e Marcelino já liberou, né, a gente tava esperando estava aguardando a presença dele pra liberar aquela super promoção que é onde a gente passou nas lojas Maremóveis em João Câmara, Extremóis, em São José do Mipibu Brejil, Santo Antônio, Araruna, Belém, Campestre Cuité e outras lojas aí da Paraíba a gente lançou essa promoção que foi sucesso travesseiro, super confortável aquele travesseiro que renova casamento, isso mesmo por apenas não fala o preço não, Marcelino, você pode ir dançando o carro de som vai passar aí agora com a música Marcelino vai dançando, ele vai informando aqui ô, baixaram a música na hora que o Marcelino ia começar a dançar no Vale vamos lá pro preço travesseiro, Enio travesseiro de R$ 10,00, isso mesmo não é mentira, é isso mesmo que você está ouvindo travesseiro de R$ 10,00, então corre vem garantir o seu travesseiro e lembrando também é uma promoção que o cliente pede, o cliente de casa então a gente hoje abriu essa sessão você que é cliente da loja, o crediário da casa o famoso crediário o cliente pedia, querem 10 vezes sem juros comprar então hoje, você compra toda a linha de imóveis e espuma em 10 vezes sem juros, Alex muito bom, Enio muito obrigado, meu amigo sucesso sucesso menos com o Corinthians, viu menos com o Corinthians, eu estava torcendo o Corinthians ajudar o Flamengo aí o Corinthians foi e perdeu pro Galo aí não deu certo aí não deu certo mas aguardo o Corinthians pro próximo ano vem novidade tá, foi então Marcelino, o clima é de festa, promoção pra gente encerrar o nosso flash queria que você reforçar essas informações o Black Friday, o que tá acontecendo de bom e convidasse aqui os nossos ouvintes e internautas pra visitar e aproveitar esse sabadão hoje é lógico que é aberto até até hoje é horário estendido não tem não, não para não como vocês sabem tradicionalmente até as duas horas de atarde mas hoje é horário estendido você que vai sair do comércio sair do seu trabalho não tem problema pra vir aproveitar Alex, eu fiz questão rapidinho Chagas pode ir lá mostrar a moto o Márcio não fala da promoção Chagas mostra a moto como é que faz pra concorrer essa moto olha só Alex, hoje como vocês sabem a gente está no grande mês de aniversário portanto você que está em casa olha só junta duas grandes promoções em uma que é o super mês de aniversário onde você concorre a 50 prêmios é 50 anos com promoção super bacana 50 prêmios e uma das premiações mais importantes é essa aí que Chagas está mostrando a você que é essa moto zero quilômetros que está aqui e claro Alex, junta com essa grande promoção do Esclenta Black Friday como nosso supervisor falou promoções com descontos de até 50% mas corre Alex porque essas ofertas não é por muito tempo o estoque é limitado e quem aproveita é primeiro é você que está aí escutando a Rádio Santa Cruz e tenho certeza que vai vir aproveitar aqui na nossa loja Alex Valeu Marcelino um abraço até a próxima viu Valeu Alex falei ao Benize nos estúdios lembrando também ao Benize que estamos com a super novidade que agora todo mundo está perguntando que agora lá na Maré a gente compra friado mas lá na Maré precisou de dinheiro pode vir aproveitar porque a gente faz seu saque do FGTS e também faz seu empréstimo pessoal em até 84 vezes é a loja completa viu Alex Maré é demais você chega liso compra você chega liso sai com dinheiro é verdade é assim mesmo Alex valeu Marcelino que agora é isso o seja você já está